Oi Haroldo, tudo bom? Toda a família da VibeOcean, eu queria agradecer por todo o empenho, desde receber o projeto da canoa, de receber os detalhes, de todo o cuidado, de tudo que vocês fizeram. A VibeOcean tem uma coisa que é um valor agregado muito forte, que é a dedicação com que ela trata o cliente. Eu estou super satisfeito, as cores, a qualidade da pintura, o detalhamento do banco, o banco super ergonômico, todos os pequenos detalhes pensados e tudo com muita humanidade. É um prazer poder usar, usufruir do trabalho artesanal de vocês. Amanhã eu vou para o Guaíba, já estou com o atestado médico pronto para aplicar no patrão, e vou mandar umas fotos do gel do Guaíba amanhã para vocês aí. Um grande abraço e muito obrigado, muito obrigado por tudo que vocês têm feito por nós aqui no Sul.